Olá, amigos traders e investidores. Bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e este é um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática. O projeto Investindo na Prática tem como objetivo bater o Ibovespa no longo prazo, fazendo operações de swing trade. E o objetivo também é mostrar que é possível obter lucros na bolsa operando poucos minutos por dia. Não é preciso passar o dia na frente do computador fazendo operações de day trade e qualquer pessoa que possa acessar a bolsa no início, na abertura da bolsa ou no fechamento, que é o exemplo que eu estou dando aqui, fechamento da bolsa, essa pessoa também consegue ter bons lucros na bolsa, até mesmo acima da média, acima do benchmark que é o Ibovespa, ok? Dê mais detalhes sobre o projeto a respeito de setup utilizado e seleção de papéis estão nos links na descrição do vídeo. Bom, hoje dia 9 de abril, dia de queda no Ibovespa. Ibovespa aí caindo, no momento 0,36%. Estamos aqui durante o leilão de fechamento, né? O leilão de fechamento já começou, são 16,59%. E é um dia bonito aqui para o projeto, porque os papéis subiram em média 0,9%. Os em Minas aqui destacando, com essa alta bonita aqui, lembrando que a entrada, olha onde foi a entrada. Foi aqui, dia 17, no dia que iniciou o projeto, deu entrada e de lá até hoje, mais ou menos 27%, mais ou menos 27% de alta. Olha que bonito. Isso aqui que é um seguidor de tendência, você compra no início da tendência e a gente vai continuar nela aqui enquanto não der stop. E pela cara dela aqui, pelo jeito dela, rompendo esse stop anterior, não vai dar stop tão cedo. Goal também, um outro papel que subiu bastante, olha onde foi a compra. Goal subindo mais ou menos aqui em torno de 20% de alta, desde a compra lá em fevereiro. A gente está posicionado aqui um bom tempo aqui no papel e só capitalizando aí os lucros. Unipar, eu entrei no fracionário, Unipar, Unipar a entrada foi dia 17 de março, olha que bonito. Então, rompeu aqui esse top anterior e continuou, continuou e não para de subir, olha, nem corrige. As correções são bem leves, bem pequenas, né? Papel muito, muito forte. Tivemos três papéis que caíram hoje, mas longe de ser estopado, olha, Prio, Sinkia e Locamérica. Locamérica bem longe também, né, do stop. E tivemos algumas entradas hoje, even, dando entrada hoje, olha, entrada muito bonita, muito bonita. Tivemos aqui essa consolidação e vou até jogar as bandas de Bollinger aqui, olha. Muito provavelmente teve um estreitamento aqui, olha só o estreitamento das bandas de Bollinger. Mostrando a diminuição da volatilidade. Deixa eu tirar essa linha central aqui, olha, que ela está deixando, está atrapalhando. Olha só, a gente tem as bandas, né? Enxerga aqui, olha como é que estreita as bandas. É visível aqui a diminuição da volatilidade, olha, e agora ela estoura aqui, olha. É um papel muito bonito para entrar hoje, tá? Ou na abertura de amanhã. Even, não sei se é Even ou Even. Vou chamar Even. Even 3, dando entrada aqui, olha, 10,95, rompimento bonito. Eu só não vou entrar porque eu já comprei 10 papéis e estou com o capital 100% posicionado, tá? Mas se não, entraria aqui com o maior prazer, olha. Muito bonito esse rompimento aqui, olha. Muito bonito. Está dando entrada aqui não só no Dante a 10, mas no Turtle também, olha. Está rompendo a máxima aí de mais de 30 dias aí, olha. Muito bonito esse rompimento. Bom, vamos olhar a planilha de acompanhamento. Aqui é a planilha de acompanhamento. Capital inicial de 50 mil, lucro 2,674, taxa de acesso de 64, payoff no momento de 1,89. E aqui os dados acumulados desde 17 de fevereiro. No projeto acumulado 5,35% e o Ibov caindo menos 2,21%. Em menos de dois meses de projeto, olha, batendo o Ibov já em mais de 7%. Projeto com alta de mais de 5% e o Ibov menos 2%. E aqui a gente consegue ver quais são as operações mais lucrativas, olha. Os em Minas com 27,88% e o Unipar com 24,56%. E duas aqui em torno de 20%, né? GGBR igual. Bom, voltando aqui para a plataforma, vamos dar uma olhada também nos outros setups que deram a entrada hoje. Vamos olhar o Turtle aqui primeiro. Vamos ver se tivemos aqui a entrada pelo Turtle. Vários papéis dando entrada hoje, olha, pelo Turtle. Vou pegar aqui, pegar a Tecnos aqui. Olha só que bonito, olha, o rompimento. Rompeu alguns dias atrás, corrigiu e agora rompeu de novo, olha, dando a entrada. Vou pegar só mais um positivo. Eu gosto quando ele corrige um pouco, porque ele não corrigiu nada, olha. O ideal teria sido pelo menos essa entrada aqui. O ideal mesmo seria essa entrada, né? A do dia 16 de março. Olha, 70% de alta de lá até hoje. Mas essa aqui já está um pouco mais esticada. Bom, várias entradas aqui, né? Em Turtle hoje, dia de alta, para vários papéis, embora o Ibope está caindo. Mas vários papéis estão subindo. Vamos olhar aqui o Dave Landry. O que o Dave Landry... Quais papéis que deram a entrada hoje pelo Dave Landry? Olha, mais de 10 papéis. Olha, mais de 10 papéis na entrada Dave Landry. Vamos olhar aqui, Lupa Tech. Olha, Lupa Tech perdeu o fundo aqui, olha. O Stop aqui é alto, né? 19%, né? Volatilidade muito alta de Lupa Tech. Vamos pegar um outro papel. Tecno também? Olha só, Tecno também, ó. Esse aqui não é o Dave Landry ideal, né? O ideal é você pegar ele no início da correção aqui embaixo. Esse aqui está melhorzinho, mas está meio congestionado. Ainda também não é o ideal. Esse aqui, mesma coisa. Esse aqui está melhorzinho. Ainda não está perfeito, não, mas está melhorzinho. Ele rompeu esse topo, voltou, corrigiu em cima do topo anterior. Agora, rompendo novamente, ó. Configurando aqui um Dave Landry na Ezetec. Vamos olhar um outro setup? Vamos olhar a Walk in the Bands. Seguidor de tendência. Walk in the Bands. Poucos papéis, apenas quatro, né? Tecno está aparecendo em todos os setups, né? Curioso isso. Ó, o Ziminas dando entrada, fechando fora da banda de Bollinger. Fechando fora da banda de Bollinger. O que mais? A Even também, ó. Dando entrada. E a Agro. Mesma coisa, ó. A Agro também dando entrada. Dando entrada em Walk in the Bands. Outro setup aí, seguidor de tendência. E por fim, vamos olhar aqui o IFR2. Um dos setups mais famosos aí de... De volatilidade, de retorno à média, na verdade, né? IFR2. Olha, muitos papéis, como sempre, né? O setup que mais dá entrada. Olha a quantidade de papéis. Hoje ainda que foi um dia de queda no IBOV. Muitos papéis aí caindo. Vamos pegar a DASA aqui. Foi o que mais caiu. Vamos ver a cara dela. DASA. Olha só. Apesar de... Apesar de estar aqui embaixo, foi um dia de alta. Comparado com o dia anterior. Está sendo um dia de alta. Vou pegar só mais um aqui. Ultrapar. Ó, bem embaixo, ó. 13,3. O IFR2. Vamos olhar o filtro aqui do Bank Price. Olha só. Olha como é que esse filtro é interessante. Mesmo o IFR2 estando bem embaixo da Ultrapar, ó. Estando 12. O filtro diz que ela costuma chegar até 10,94. Ou seja, ainda não é o momento mais assertivo aí pra comprar. Ela costuma que é muito mais. É, dá pra ver nesse período aqui, né? O tempo que ele ficou... Que o IFR2 ficou baixo aqui, ó. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Muito obrigado e até mais. O IFR2 é só deixar nos comentários. 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 Obrigado.